Olá, 44 municípios vão receber recursos do programa de aceleração do crescimento para investir na recuperação de monumentos e imóveis que fazem parte do patrimônio histórico. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do anúncio dos projetos selecionados. Vamos voltar ao vivo a São João Del Rey, em Minas Gerais, onde está a repórter Carolina Becker, que tem outras informações. Carolina? É isso mesmo, Malu. A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui no centro da cidade, onde vai ser realizada a cerimônia, está prevista para logo mais às 11h45. E olha, Malu, a cidade que foi escolhida para o anúncio do resultado de seleção do PAC Cidades Históricas tem seus encantos. Já em 1938, ela foi declarada Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Em 2007, ela foi escolhida como capital brasileira da cultura. Segundo o Ministério do Turismo, a cidade alia tradição e o estilo de vida do interior ao mundo cosmopolita e dinâmico. É uma das principais cidades históricas de Minas Gerais, em uma região que compõe o roteiro chamado Caminhos Reais, que conta a história do ciclo do ouro, do barroco brasileiro e do estilo de vida dos mineiros. A cerimônia aqui vai anunciar as cidades que foram selecionadas pelo PAC Cidades Históricas. São João Del Rey é uma dessas cidades e os recursos são em mais de um bilhão de reais. Malu. Obrigada Carolina e logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia em São João Del Rey, Minas Gerais, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.